Alô galera, aqui quem tá falando é Henrique Brito Vou cantar uma música de composição minha, espero que vocês gostem Vai embora, me deixa, tô sofrendo, tô perdendo a cabeça Vai embora, se não quer, sai de mim, vou arrumar outra mulher Ô mulher bandida, rapaz Eu vou levando a minha vida, eu vou buscar outra saída Se você já não me quer mais, pelo amor de Deus, não me procure mais Vai embora, me deixa, tô sofrendo, perdendo a cabeça Vai embora, se não quer, sai de mim, vou arrumar outra mulher Você é muito ciumenta, desse jeito, ninguém aguenta Você é muito explosiva, já decidi, eu vou sair da sua vida Vai embora, me deixa, tô sofrendo, tô perdendo a cabeça Vai embora, se não quer, sai de mim, vou arrumar outra mulher Vai embora, me deixa, tô sofrendo, tô perdendo a cabeça Vai embora, se não quer, sai de mim, vou arrumar outra mulher Valeu, gente!